Para mim, a mulher pode tudo, desde que ela não cause ferida a si próprio e nem a outra pessoa. A mulher pode tudo, gente. A mulher pode se permitir fazer o que ela quer, chegar onde ela quiser. A mulher pode se permitir fazer o que ela quer. A mulher pode se permitir fazer o que ela quer. A mulher pode se permitir fazer o que ela quer. Eu sou filha de quatro irmãos, eu sou a mais velha. E meus pais são nordestinos, me criaram com muita força, normalmente eu costumo falar sobre isso. Isso fez a mulher que eu sou hoje. Uma mulher que passou por muitas coisas, muitos desafios, como qualquer uma outra, mas que eu soube usar a dor do que eu passei para ser a pessoa que eu sou hoje. A Erika é uma menina sonhadora, é uma mulher que não desiste do que quer e que sabe trabalhar em constância. Quero muito alcançar o que eu desejo aqui. Na verdade, eu estou aqui pelo meu filho, ele é o meu motivo de tudo, eu sou uma super mãe. Então, certeza que o que eu vim fazer aqui nesse país, eu vou conseguir alcançar. Desde nova, né, eu sou a única filha mulher do meu pai, ele tem quatro filhos homens. E sempre, desde nova, meu pai sempre sentou comigo e falou assim, olha, você precisa ser independente. Porque é legal ter uma família? É. Mas homem nenhum quer ter um calo nas costas. Então, não espere nada de homem. Vá, faça a sua parte, seja independente, não dependa de homem nenhum. E desde sempre, eu levei isso para mim. Eu nunca me senti numa situação de me sentir subestimada por ser mulher, né? Desde nova, trabalho na área da beleza. Então, eu nunca tive tanta concorrência com homens, né? Mas já passei por situações de preconceito por ser mulher, não subestimada. Eu comecei a trabalhar em um salão com 17 anos. E o meu pai, ele já vem do ramo de negócio. O meu pai tem pizzaria. Então, eu trabalhei com ele dos 13 até os 17. E com 17 anos, eu comecei a trabalhar de recepcionista em um salão. E eu, quando eu engravidei do meu filho, a situação ficou bem difícil. Porque várias vezes eu tive que sair do trabalho correndo para buscar ele na babá. Então, não era tão flexível. Eu trabalhava um pouco longe de casa. E aí, eu resolvi abrir o meu primeiro negócio aos 20 anos, quando eu engravidei do meu filho, né? E quando eu resolvi vir embora para os Estados Unidos, eu não queria mais ser dona do meu próprio negócio. Eu vim para acompanhar mais o meu filho na escola, para ter mais tempo com ele. Mas, novamente, para, de novo, ter que administrar meu próprio negócio. Porque eu sou um pouco exigente com o meu trabalho. Para mim, hoje, o melhor é o conforto para as minhas clientes. Elas estarem satisfeitas onde estão com o atendimento que eu ofereço. Então, isso é uma coisa que eu acredito que é de sangue. Eu, automaticamente, eu tenho isso em mim, sabe? Eu olho para as pessoas e eu falo, por que você não faz isso? Por que você não, sabe, não tenta? As pessoas, elas esperam muito estar com uma condição financeira favorável para empreender. E eu acho que isso é o grande erro. Porque, quando você vai empreender, você tem que começar com o que você tem na mão. Se você não tem ainda um espaço profissional para fazer um cabelo, Começa ali no que você tem, mas começa, sabe? Ninguém que quer ter um negócio grande pode começar grande. Porque não vai saber valorizar, não vai saber administrar, não vai saber chegar no lugar onde realmente quer, né? Então, é um processo. Você tem que começar do pequeno. Eu sempre dou o exemplo para as minhas alunas. Eu tive os meus primeiros 12 esmaltes, são esses pequenos. E é bem engraçado. Hoje, eu tenho mais de 500 cores de esmalte e eu não tiro eles da minha cartela. Porque eu sempre valorizo as minhas 12 primeiras cores. Sim, outro dia eu estava atendendo uma cliente. Ela falou assim, você lembra desse vermelho? Esse foi o primeiro. Eu fui a primeira a usar esse vermelho aqui. porque ela está comigo até hoje. E realmente, isso faz parte, sabe, do meu negócio? É por isso que eu sempre, eu faço questão de todo ano, quando eu faço confraternização com as minhas alunas, eu ter as primeiras alunas contando de como foi o início. Porque, para mim, faz parte da minha história. Não é só, assim, alguém que fez. Eu quero levar essas pessoas comigo. Demais, demais. Demais, demais. É assim, ser mulher é como... Eu vou até contar uma situação engraçada, posso, né? O meu namorado, quando eu conheci ele, foi quando eu aluguei essa loja. Que eu tinha outra loja. E aí, eu pedi para ele vir me ajudar com a pintura. Porque muita coisa eu aprendi a fazer nesse país. Eu aprendi a pintar, eu aprendi a colocar portina, eu aprendi a colocar prateleira. Porque ninguém aqui quer fazer um serviço pequeno. E aí, ele brincou, achando assim, porque ele não sabe, me conhecia. Então, ele achava que eu não tinha condição de pagar alguém para fazer a pintura do espaço. Na época, eu estava procurando alguém competente para fazer a reforma aqui. Porque praticamente, eu tive que derrubar essa loja. E assim, quando eu chamava a pessoa para fazer o orçamento. Eu via que a pessoa, ela não ia conseguir me entregar o trabalho. E eu percebia que ela não conseguia me colocar confiança no que eu precisava ali de trabalho. E normalmente, sempre vem uma cantada aqui, outra ali. Você está andando nesse carro velho, porque você quer. Você podia estar comigo e eu estar te dando um carro melhor. Isso é uma coisa que nós mulheres escutamos muito, principalmente aqui nesse lugar. E várias outras coisas que mulher tem que enfrentar no dia a dia e tem que ser forte. Eu sou o tipo de mulher hoje, que eu sento num balcão de um bar. E eu não aceito que me enviem bebida. Eu não aceito que me incomodem, porque ali eu estou no meu momento. E eu acho que tem que ser assim. Não é porque eu sou mulher que você tem que invadir o meu espaço. Porque eu estou num lugar onde só tem homens, sabe? A gente ainda está nesse processo, sabe? E o pior disso tudo é que você escuta muito da própria mulher. Eu vou entrar de novo nessa situação assim, porque o que eu escuto em mesa é assim. Eu não divido conta com o homem. Eu não divido aluguel com o homem. Por que você não divide? Porque a mulher, ela quer muito um homem que ajude nas obrigações de casa. Mas a mulher, ela também tem que se colocar na posição que ela também trabalha. Que ela também precisa estar presente ali nisso. Eu sou totalmente contra isso de mulher não pode trabalhar nisso, mulher não pode trabalhar. Porque eu sei entrar e sair de qualquer lugar. E essa situação às vezes me incomoda, sabe? Da pessoa achar que porque a mulher não pode dividir conta, não pode dividir as despesas de casa. Ou porque o homem não pode ficar em casa cuidando das crianças, enquanto a mulher que ganha mais, porque já existem muitos casos disso, vai pra rua trabalhar. Por que não? Mulher é uma criação de Deus. As pessoas até falam, eu sempre defendo a mulher. Sempre. Independente de qualquer situação, sabe? Eu sempre costumo falar que tem um motivo dela estar fazendo isso ou dela ter feito algo. Porque Deus, ele pegou toda a porção de amor e colocou na mulher. A mulher é capaz de amar. A mulher é capaz de procriar, né? De gerar um filho. E Deus, quando escolheu a mulher pra fazer isso, ele sabia que só ela seria capaz. De amar incondicionalmente, de abrir mão da estética, de abrir mão de profissão, de abrir mão de casamento, de relacionamento por causa de um filho. E, gente, pensa. A mulher, ela é... Mulher cozinha, a mulher lava, a mulher passa, a mulher se cuida, a mulher trabalha, a mulher paga conta, a mulher é amiga, a mulher é filha, a mulher é irmã, a mulher é cunhada. A mulher, ela faz coisas que, sabe, que um homem não faria 10% do que ela faz. Pra mim, a mulher pode tudo. Desde que ela não cause ferida a si próprio e nem a outra pessoa. A mulher pode tudo, gente. A mulher, ela pode se permitir fazer o que ela quer, chegar onde ela quiser. Não tem limites pra mulher. Não tem limites. De verdade. Foi o tempo que a mulher, ela precisava... Ela precisava guardar muita coisa. E hoje é muito comum, no salão mesmo, você tá atendendo três mulheres ao mesmo tempo, e elas se abrirem e falarem assim, eu já provei isso, eu já provei aquilo, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Coisa que... Que muito tempo atrás as pessoas já tinham vontade, já faziam, mas não tinham coragem de falar. E hoje a mulher, ela abre a boca e fala mesmo. Então, eu acredito que... Que não existem mais limites pra mulher. Feminismo. Feminismo. Aí é a hora que eu ainda tenho um pouco de feminismo e ainda tenho um pouco do lado machista, sabe? Porque eu sou bem forte, eu sou bem... Mas eu tenho esse lado de entender o ponto de vista masculino em algumas questões, tá? Eu acho, sim, que a mulher tem que ser forte, que a mulher tem que ser dona de si próprio, tem que conseguir fazer todas as coisas, mas a mulher, ela é mulher. Sabe? E eu acho que a mulher, ela tem perdido, sim, essa questão assim, ah, eu não cozinho. Ah, se ele quiser, ele cozinha. Eu sou do tipo assim, eu ainda cozinho e ele lava a louça, sabe? Ele vai pro mercado e eu vou lavar a roupa. Porque, pra mim, isso é parceria. E ser feminista, quer dizer que você tem que defender os seus direitos como mulher. Eu quero, eu posso. Não um certo medo, mas eu vejo que a sociedade, ela é bem... Ela é bem egoísta, sabe? Ao ponto de achar que a mulher, ela é capaz de se defender sozinha, por exemplo, de uma agressão de um homem. Eu sempre costumo acompanhar, porque eu trabalho com mulheres, e vou ser bem sincera, 99% das mulheres, elas já passaram por um tipo de abuso ou agressão. A sociedade, ela crucifica muito a mulher, por a mulher, às vezes, tá passando por uma situação no casamento, e ela não conseguir sair daquilo. Eu sempre falo assim, gente, se você conhecer alguém, não abandona, sabe? Porque aquela pessoa, ela tá pedindo socorro. Ela não sabe como, mas ela tá pedindo socorro. Por várias vezes, eu sentia medo e não conseguia me expressar. E eu não... O dia que eu tive um apoio de uma pessoa segurar na minha mão e falar, você pode, você... Aquilo ali foi tão pouco, e aquilo ali me tirou da situação que eu vivia. Então, você só precisa de um apoio, você só precisa de alguém que não desista de você, sabe? E é o que eu tento fazer todos os dias hoje. A liberdade, pra mim, é você fazer o que você deseja, a hora que você deseja, a hora que você quer, né? Eu me sinto liberta todas as vezes que eu viajo. Viajar, pra mim, é me sentir, mesmo no meu mundo, independente de onde esteja. Às vezes, eu pego uma bolsa e vou aqui, pra cidade vizinha. Pra mim, aquilo ali é uma sensação de liberdade. Então, eu adoro desafio, né? Eu adoro de verdade, assim. Como eu tenho... Meus irmãos são... Eu sou mais velha, mas eles são grandes, são homens grandes, né? Eu sempre estive ali no meio dos homens, então eu sempre joguei futebol, o meu esporte não foi balé, sabe? Foi capoeira, meus brinquedos. Eram travinha na rua, então eu sempre joguei sinuca. Então, pra mim, nunca teve isso, porque eu cresci numa casa com um monte de homens. Eu tive... Meus irmãos juntavam os dois pra vir brigar comigo. E eu adoro esse tipo de desafio, de mostrar que a mulher, ela consegue tanto quanto... Eu brinco de lutinha com o meu namorado, eu derrubo ele, e venço a luta até. Outro dia, eu mandei um vídeo pro meu pai, mostrando que eu tava dirigindo um caminhão da Ural, sabe? Porque eu sou louca com essas coisas, eu... Desde pequena eu queria dirigir, e na época era muito raro a mulher dirigindo em Brasília, e eu com 18 anos já fui tirar minha habilitação e comprar um carro, porque pra mim era o meu sonho aquilo ali, sabe? Porque eu acredito que a mulher, ela pode, e essas coisas... Não existe limitação. Seja forte, seja você. Hoje eu tava até conversando com uma amiga que... Às vezes a situação que você tá passando agora é uma situação muito difícil no momento, mas amanhã você vai olhar pra essa situação, se você prosseguir, se você continuar, você vai olhar pra essa situação e você vai ver, eu venci. Eu consegui. Então, sempre, prossiga, continue. Eu não sei o que você tá passando agora, mas... Todos os dias, eu olho pra trás e eu vejo que eu venci mais uma batalha. E todos os dias, eu decido vencer. A liberdade, ela dá medo. Ela dá medo. Inclusive, que se você for parar pra conversar com mulheres, às vezes elas estão num relacionamento com medo de ter a liberdade ou com medo de estar só. Elas pensam que vai ser muito difícil sair disso. Então, a liberdade, ela costuma ser uma coisa... é uma porta bem larga, né? E que você fica muito confuso na hora de ter as suas escolhas. Eu saí de casa com 17 anos, porque eu sempre gostei de viver a vida como eu quero. E foi difícil, né? Deu medo. Muitas vezes eu precisei pegar o dinheiro do mês, o trabalho, pagar aluguel, pagar isso, pagar aquilo. Mas, eu sempre falo isso também pro meu filho e pra minha família, se eu morrer hoje, eu morro feliz. Porque eu aproveitei a minha vida como ninguém. Como ninguém. O mundo é delas. O mundo é delas, né? Você pode ver, a mulher, ela... Ela tem a força que a gente tá falando e ela tem o jeito, né? Às vezes, você tá ali tentando resolver alguma coisa o tempo todo ali, você sabe consertar, mas você não tem o jeitinho. A mulher vai lá com o jeitinho e ela consegue dar o... o negocinho que tava faltando ali. Então, eu acredito que a cidade é delas e o mundo também é delas. Então, mulher. Antes de qualquer coisa, o direito da mulher, ela se sentir bem confortável onde ela está, né? Principalmente aqui, nesse país que a gente mora. A gente passa por muita situação. Porque a gente tá em um país que não é o nosso, a gente tá longe da nossa família, que é quem, né, automaticamente nos protege quando a gente passa por certo tipo de situação. Então, o que eu posso dizer é, mulher que tá em uma situação confortável, fique sempre atenta à sua amiga, ao seu familiar, sabe? Você que esteja passando por qualquer situação, como mulher que não consegue... que não consegue sair, peça ajuda, sabe? Eu me coloco nessa situação, eu posso ajudar. Sempre lute, lute pelo seu bem-estar, sabe? Não aceite passar por situações que não é o que você merece. E amor é cuidado, sabe? Seja forte nesse esquisito, seja você. Busque, denuncie, busque ajuda e busque apoio. Reis, Reis, Amém.